Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje são 3 dicas de como usar tênis colorido Na verdade não só tênis, sapato também, porque tem brogue, mocassin, dog side, yellow boot, enfim Tem vários sapatos aí que são coloridos, então o vídeo de hoje vão ser dicas de como você usar algum calçado que você tem aí na sua casa colorido, beleza? E se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí você já ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal E aí né, as vezes o YouTube dá uma trollada e acaba não avisando a vocês quando eu posto vídeo aqui no canal, mesmo quando vocês estão com o sininho ativado Tem o de Boa Clube, que é um clube de vantagens aqui no canal que tem várias paradas legais, inclusive uma lista de transmissão Que eu te aviso sempre que eu posto vídeo aqui no canal, essa lista é lá no WhatsApp Beleza? Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o líquido de Boa Clube, você vai entender todas as outras coisas que estão incluídas aí Primeira dica é o seguinte, você pega o seu calçado colorido e coloca com um look de cores neutras E aí se você tem dúvida de quais são as cores neutras, é branco, preto, cinza, aquele verde bem fechado, marrom, azul também, aquele azul bem fechado no caso Essas são algumas das cores neutras E aí você pega e o legal é você colocar, sei lá, duas cores neutras e o seu sapato ou seu tênis colorido Cara, fica bem legal e é o jeito mais fácil, não tem como errar Você colocar o seu sapato colorido com cores neutras no restante do look Segunda forma de usar é o seguinte, você pega o seu tênis colorido e usa alguma peça com estampas que tenham a mesma cor do tênis Exemplo, você está com um tênis vermelho e aí você está com uma calça preta, uma blusa branca com detalhes em vermelho Ou você está com um tênis amarelo e aí você está com uma camisa branca e uma bermuda preta com detalhes amarelo Entendeu? A questão é você ter alguma estampa, alguma coisa que tenha detalhes na mesma cor do seu tênis Não necessariamente na mesma cor, pode ser um tom parecido, sei lá, um verde aí, um tênis verde E aí o detalhe no seu look seja um verde mais claro, um verde mais escuro, enfim E aí não vai ficar fora, o look vai ficar bem irado e assim, vai ficar ali conversando Eu não curto muito quando combinam o tênis com uma peça da mesma cor Exemplo, está com um tênis vermelho e aí está com um boné vermelho Ou está com uma camisa vermelha E aí, isso gente, estou falando vermelho, mas isso vale para todas as cores Está com um tênis azul e aí você coloca uma camisa azul e uma calça jeans Eu não acho que fica legal, eu acho que fica muito óbvio, sabe? Aquela coisa, ah, combinou uma camisa com um tênis Eu acho que dá para ter um pouco mais de criatividade E aí montar um look um pouco mais estiloso Quando você vai para esse lance de estampas ou detalhes no look da mesma cor ou de um tom parecido Terceira forma de usar, na minha opinião, é a mais irada, é a mais estilosa Mas também é um pouco mais difícil de usar, que é o seguinte Você pegar a cor do seu tênis e você combinar com uma outra cor E você jogar uma outra peça do seu look Um exemplo, você está com um tênis amarelo e aí você coloca uma jaqueta verde O amarelo e o verde se combinam Claro que, dependendo do tom do verde e do amarelo Mas são cores que combinam Um outro exemplo, eu estou até mostrando uma referência aí do lado Que é, você está com um tênis rosa, tom pastel E aí você coloca um casaco verde Enfim, essa é a jogada É você pegar uma cor que combine com a cor do tênis E aí você joga ali no look É um pouco, não é tão fácil de fazer isso Se você não tem uma noção de... É porque tem gente que tem dificuldade de combinar a cor e tal De ver se essa cor combina com aquela Se você não tem essa dificuldade, você está bem seguro Cara, vai para essa terceira forma de usar Porque é a menos previsível Cara, quando você sai do óbvio Você sai ali do previsível, cara O seu look fica irado Então, essa terceira dica, para mim, é a mais maneira Existem algumas técnicas para você combinar a cor Cara, se vocês quiserem que eu fale mais sobre essas técnicas De como combinar a cor e tal Assim, e é uma parada bem técnica, bem didática Mas é molinho de entender Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso Deixe aqui nos comentários Que aí eu posso fazer um vídeo falando mais sobre como combinar cores Esse tema de vídeo foi muito sugerido por vocês Então, se você foi um desses caras que sugeriu esse tema Deixe aqui nos comentários Eu sempre falo isso porque eu gosto disso, né? Assim como eu estou atendendo o pedido de vocês Eu gosto de saber que quem pediu já assistiu Sabe que o vídeo saiu Então, se você foi uma dessas pessoas Deixe aqui nos comentários Vamos trocar essa ideia Me diz aí qual dessas dicas você mais curtir Qual que você costuma usar Se você não me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina Às vezes vocês ficam me perguntando por aqui Ah, onde compra isso? Onde você encontrou, sei lá, tal camisa, tal calça Eu costumo mostrar mais esse tipo de coisa lá no Instagram Mostra aqui no YouTube também Mas lá no Instagram é mais constante Então, né, se você quer saber onde vende as paradas e tal As roupas que eu estou usando Enfim, fica de olho lá no Instagram Que eu estou sempre falando disso por lá E aí, né, gente Quando você estiver rolando lá o vídeo Passar a minha foto, me dá uma moral Curte, deixa um comentário Deixa um joinha lá no vídeo No vídeo não, na foto Mas no vídeo aqui você pode curtir o vídeo também Beleza? É isso aí A gente se vê lá no Instagram Ou no próximo vídeo aqui no canal Tchau!